Vamos brincar com a barraca Fisher-Price! Essa é uma barraca para bebês. Ela é alta e confortável. Seu pequeno vai poder deitar, rolar e fazer a festa enquanto explora a imaginação com os bichinhos da selva. A barraca é muito fácil de abrir. Aqui na frente, ela tem uma redinha protetora e um zíper de fácil acesso para o bebê entrar. Você pode prender a porta para um acesso mais fácil de entrada e saída. Sempre coloque os brinquedos do bebê dentro da barraca. Ele também adora! O chão é acolchoado e super confortável para o bebê se movimentar sem medo. O fundo alto e as redinhas criam um ambiente ventilado e seguro. Na parte de baixo, existem hastes flexíveis para dobrar e guardar a barraca em qualquer lugar. Assim, não importa onde, o bebê sempre terá um ambiente que ele reconhece e gosta. Não é maravilhoso? É só começar a brincar!